Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022 e vem junto com o Nilson Araújo, você pode interagir pelo nosso WhatsApp 997824426, tá bom? Envie aqui reclamações, as denúncias aí do seu bairro, da sua rua, fica à vontade. Também vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisar você dos novos vídeos, dos novos programas. Assim que nós entrarmos no ar, você será avisado. Vão pra frente que atrás está cheio de gente. Vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde então aqui no Jornal da TV SBN, falando da vacinação, né? A vacinação do Covid-19 Santa Bárbara do Oeste nesta nova etapa, né? Já iniciou-se a aplicação da quarta dose, aliás, da segunda para a terceira e incluindo também já um percentual da quarta dose, Santa Bárbara do Oeste vacinou aí 85 mil pessoas, né? São 85 mil doses já adicionais contra a Covid-19 que são aplicadas aqui na cidade de Barbarense. Você pode vacinar, né? Em todas as UBSs aqui do município, são 13 unidades dos postinhos aqui que atendem com a vacinação. Vacinação é importante, então vamos lá, viu gente? Vacine-se já! Vacine-se porque é importante, graças a Deus, já estamos aí livre, né? Das máscaras em locais públicos abertos, somente na área da saúde, transporte público, né? Que é importante ainda fazer o uso. Qualquer tipo de exagero, de aglomerações, é importante você também fazer. A gente observa que tem muitas pessoas ainda fazendo uso da máscara. O pessoal tá meio receoso, mas vá lá, vacine-se porque é importante, tá bom? Então vamos que vamos! Ó, não pode esquecer também da vacinação contra a gripe, que tá aí já também, iniciou segunda-feira. Moradores do bairro do Grego, aqui em Santa Bárbara do Oeste, atenção, fazem, eles fazem um alerta porque tem indivíduos, indivíduos que estão ali rondando o bairro e sabe o que que eles fazem? Esses indivíduos desconhecidos, eles vão lá na lixeira e roubam o saco de lixo, levam embora, né? Olha aí, vamos mostrar imagens aí, olha. Por exemplo, essa imagem que foi enviada aqui para a nossa central de jornalismo, esse rapaz lá, olha, ele tenta forçar o portão de uma residência, ele tenta abri-lo. Isso! São pessoas desconhecidas que estão circulando ali no Grego, inclusive a polícia militar já foi acionada para fazer uma varredura ali nas mediações do Grego. Então, muita atenção, essas pessoas que acabam indo aí nas lixeiras, o medo, né? E o alerta que os moradores fazem é para que você, minha amiga, dona de casa, se de repente você for descartar algum tipo de documento, extrato bancário, que tem, né? Que contém aí os seus dados pessoais, como CPF, nome completo, endereço, dados bancários. Cuidado, cuidado, porque há possibilidade de fraudes, né? Em que o indivíduo, ele acaba usando o seu nome para praticar tais crimes. Então, olha aí, é o alerta, hein? Ó, essa aí acho que é Rua Lagoas, né? Rua Lagoas, ali na região Vila Grego, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, os moradores estão assim, receosos, sem sombra de dúvida, né? Eles denunciaram, olha aí, ó, esta mulher, ela foi ali na lixeira, depois, olha, pegou algo ali e tal, né? Tá vendo só? E levou embora, levou embora. O que eles fazem? Estão procurando o quê? Comida, pode ser, mas todo cuidado é pouco, né? E aí, os moradores, através do circuito de câmeras de segurança, enviaram imagens para a gente alertar aqui a população. E a polícia também, a guarda municipal, para que fiquem atentos aí às forças de segurança, né? Então, tá aí. Avenida Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali próximo ao número 465, né? A Bandeirantes é a rua, a avenida, né? Que dá acesso até você chegar ali na região da Casa da Criança e também no SESI. Eles estão pedindo providências para que a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Trânsito, façam ali, né? Uma manutenção num redutor de velocidade. É uma lombada, né? Olha só a situação. Aí é um ponto de ônibus, né? Onde as pessoas tomam aí o ônibus e já aconteceu acidentes, pessoas idosas, crianças aí que passam pelo local, os moradores, os comerciantes estão preocupadíssimos e mais, hein? E mais! Horário de pico de manhã, 7 horas e à tarde, às 5, o fluxo de veículos aí é muito intenso, muito intenso. Porque pra quem sai aí do sentido bairro centro pra acessar ali, passa, né? Por ali onde tem o cemitério central, o trânsito já é estreito. E também bem pra quem sai do centro, sentido bairro. Também é um movimento muito grande. Olha aí, então tá aí, pedimos providências por parte do município de Santa Bárbara do Oeste. Essa situação parece nada, mas pode ocasionar aí um acidente na Avenida Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E a gente mostra aí as imagens enviadas pelos nossos internautas. Tá bom? Então tá aí. Se você tiver alguma imagem aí da sua rua, do seu bairro, envia aqui pra nossa central de jornalismo por esse WhatsApp, 997824426. Por hoje é só, tá bom? Meio de semana, quarta-feira, hoje é dia de pizzada, tudo de bom pra você. Amanhã nós temos um encontro aqui no nosso canal. Às 11 horas da manhã tem um programa Espaço Aberto pela Brasil AM 690 e também pelo FM 81,9. Conte conosco, porque você já sabe, mexeu com você, mexeu comigo!